O CityMapper é o mais completo aplicativo de transporte público para grandes cidades ao redor do mundo. O maior diferencial dele é comparar todas as alternativas de caminhos por tempo e preço, inclusive misturando opções como ônibus, metrô, trens e até Uber e bicicleta. E ele ainda dá alertas de problemas nas linhas na tela inicial, bem mais fácil de usar e se informar, vale bem a pena. O Duolingo é como se fosse um passatempo em que você aprende a falar outras línguas sem perceber. São desafios bastante divertidos, tipo um joguinho com pontuação, recompensa e interação com seus amigos. E o melhor é que funciona mesmo, 34 horas de Duolingo é igual a um semestre universitário de aulas de idiomas. Tá esperando o quê? Baixa logo, é grátis de verdade! O ColorNote é um aplicativo simples e prático de bloco de notas. Conta com opções como lembretes, mensagens, calendário e muito mais. Uma função legal é criar uma lista de compras, com possibilidade de marcar itens já cumpridos ou finalizados. Tudo isso com backup online, sincronização entre aparelhos, lembretes na barra de notificação e muitas cores para escolher. Legal, né? Aproveite e se inscreva no canal para curtir novas dicas e também para saber sobre novos lançamentos. Legal, né? Aproveite e se inscreva no canal para curtir novos lançamentos.